Alô minha rapaziada dos paredões, divulga o vaqueiro aí, essa é pré-sal, e essa é nossa também viu, vai! Farra na fazenda, farra no meu caminhão, farra na fazenda, farra no meu caminhão, farra na fazenda, farra no meu caminhão, as novinhas se preparam e vai descendo até o chão. Isso é Rogério, o vaqueiro rapaz, meu parceiro Anderson do Paredão, Matheus do Paredão, tamo junto! Começou a vaquejada, preparo o meu cavalo, a farra vai ser boa, muita mulher do meu lado, preparo o paredão que a noite é garantida, vou no meu WhatsApp e já convido as amigas, o uísque, água de coco, vodka e tequila, as novinhas bebendo, tomando banho de piscina, o uísque, água de coco, vodka e tequila, As novinhas bebendo, tomando banho de piscina, farra na fazenda, farra no meu caminhão, 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 as novinhas se preparam e vai descendo até o chão. Começou a vaquejada, preparo o meu cavalo, a farra vai ser boa, muita mulher do meu lado, preparo o paredão que a noite é garantida, vou no meu WhatsApp e já convido as amigas, o uísque, água de coco, vodka e tequila, As novinhas bebendo, tomando banho de piscina, o uísque, água de coco, vodka e tequila, as vaqueiras bebendo, tomando banho de piscina, farra na fazenda, farra no meu caminhão, farra na fazenda, farra no meu caminhão, farra na fazenda, farra no meu caminhão, As novinhas se preparam e vai descendo até o chão, 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 meu piscina, farra na fazenda, farra no meu caminhão, farra na fazenda, farra no meu caminhão, as novinhas se preparam e vai descendo até o chão. Alô meu parceiro Geovano e Teclas, tamo junto! Isso é Rogério Vaqueiro, meu filho! E essa é nossa, papai! RG Estúdio! Segura o swing aí, meu filho! Ô rapaz, nós também tem sentimentos, Rogério Vaqueiro! E você tinha tudo pra tá aqui, ser o meu motivo pra sorrir, a parte mais bonita dos meus sonhos. A pessoa do lado da foto, a razão da frase que eu posto, o bom dia é quando eu acordo. Mas escolha eu sei, só uma canção que o toque faz lembrar da gente, cheiro de perfume não inconsciente, um beijo perdido pra curado por nós dois. E é, eu acho que agora é tarde, você prefiriu ser só saudade, você prefiriu ser só saudade. E é, eu acho que agora é tarde E você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva, de verão, do fim de tarde Mas escolheu ser só uma canção que o top faz lembrar da gente Cheiro de perfume não inconsciente Um beijo perdido procurado por nós dois E é, eu acho que agora é tarde E você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E é, eu acho que agora é tarde E você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E não passou de chuva, de verão, do fim de tarde E é, eu acho que agora é tarde E você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E não passou de chuva, de verão, do fim de tarde Alô minha vaqueira, uma visa que eu cheguei, rapaz Alô minha turma de Petrolina, meu parceiro Lucas Silva Eu apoio a vaquejada no sertão Já viste couro, perneira, chapéu de bão Galega boa na garupa do cavalo Gosto da vida do gado, do vaqueiro e do sertão Vida de gado nas quebradas do sertão Um bom vaqueiro, uma nuvilha é atração O bar de esteira, um amigo, camarada Que gosta de vaquejada, o assunto é boi no chão Festa de gado tem que ter muito forró Pra pegar boi, catingueira e mororó Uma boiador fazendo é situada Uma morena arrumada, vamos arrochar o nó E não confunda não! RG Estúdio! Mas eu apoio a vaquejada no sertão Já viste couro, perneira, chapéu de bão Galega boa na garupa do cavalo Gosto da vida do gado, do vaqueiro e do sertão Eu apoio a vaquejada no sertão Já viste couro, perneira, chapéu de bão Galega boa na garupa do cavalo Gosto da vida do gado, do vaqueiro e do sertão Alô meu parceiro Anderson do Paredão Divulga o vaqueiro aí que é sucesso, hein papai Se não existisse cavalo, se eu não fosse um vaqueiro Eu era um homem rico, vivi esmanjando o dinheiro O meu carreiro mais forte, assim mandei pra cheiro E eu seria o homem mais infeliz do mundo inteiro Avisa que o vaqueiro chegou Alô meu parceiro Igor, tamo junto Um abraço Diferente não Ô potência Pra manter o meu cavalo eu gasto muito dinheiro Meu esporte é muito caro, mas nasci pra ser vaqueiro Se um dia precisar, até trabalho dobrado Só não abro mão dessa minha vida de gado Churrasco, cerveja gelada, caminhão todo equipado Whisky, chão e mulher, o que não falta do meu lado Se não existisse cavalo, se eu não fosse um vaqueiro Eu era um homem rico, vivi esmanjando o dinheiro O meu carreiro mais forte, assim mandei pra cheiro E eu seria o homem mais infeliz do mundo inteiro Se não existisse cavalo, se eu não fosse um vaqueiro Eu era um homem rico, vivi esmanjando o dinheiro O meu carreiro mais forte, assim mandei pra cheiro E eu seria o homem mais infeliz do mundo inteiro Isso é Rogério Vaqueiro, meu filho Alguns colecionam quadro que pra mim não dizem nada Eu coleciono os troféus que ganho nas vaquejadas Tem esporte mais barato, mas pra mim não presta não Meu negócio é corregado nas corridas de morão Churrasco, cerveja gelada, caminhão toda equipada O uísque chamou e mulher que não falta do meu lado Se não existisse cavalo, se eu não fosse um vaqueiro Eu era um homem rico, vivi esmajando o dinheiro O meu carreiro mais forte, acima de pageria Eu seria um homem, mais infeliz o mundo inteiro Se não existisse cavalo, se eu não fosse um vaqueiro Eu era um homem rico, vivi esmajando o dinheiro O meu carreiro mais forte, acima de pageria Eu seria um homem mais infeliz o mundo inteiro Alô minha turma de cabra, vó Diferente não Ô potência, valendo O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo o interior E o vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo o interior Eu sou o vaqueiro, gosto de correr no mato Com meu cavalo selado, meu jibão, minha profissão O meu chapéu, minha perneira, meu chicote Vaquejada, meu esporte, mulher, minha perdição O boi sai do jibão, meu cavalo preparado Doido pra pegar o gato e eu botar ele no chão Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo o interior Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo o interior E o vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo interior O vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo interior E o vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo interior E o vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo interior Mato tudo interior Isso é Rogério Vaqueiro E essa é nossa Eu sou vaqueiro, gosto de correr o gado Com meu cavalo selado, meu jibão, minha provisão O meu chapéu, minha peneira e meu chicote Vaquejada, meu esporte, mulher, minha perdição O boiça e do jiqui, meu cavalo preparado Doido pra pegar o gado e eu botar ele no chão Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo o interior Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo o interior E o vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo o interior O vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo o interior Mas o vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou Eu vim de longe, mato tudo o interior E o vaqueiro chegou, e o vaqueiro chegou Eu vim de longe e mato tudo o interior Valeu, bom! Diferente não, ô potência E o nome dele é RG Estúdio Alô meu parceiro Lucas Silva, tamo junto Rony Araújo, aquele abraço Se ela quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só um beijo dela mata minha sede A casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama está quebrada, a gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só um beijo dela mata minha sede A casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama está quebrada, a gente faz amor na rede Todo mundo sabe eu não tenho nada além de amor pra dar pra ela Um simples vaqueiro que trabalha na fazenda do pai dela Mas deixa o povo falando, a gente se encontrando Mas quando tô com ela o mundo pode acabar O pai dela é fazendeiro, letida valente Mas é com a filha dele que eu quero casar Se a casa ele descobrir, vai querer vir me matar Se ela quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só um beijo dela mata minha sede A casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama está quebrada, a gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só um beijo dela mata minha sede A casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama está quebrada, a gente faz amor na rede Todo mundo sabe eu não tenho nada além de amor pra dar pra ela Um simples vaqueiro que trabalha na fazenda do pai dela E o povo falando e a gente se encontrando Mas quando tô com ela o mundo pode acabar O pai dela é fazendeiro, letida valente Mas é com a filha dele que eu quero casar Se a casa ele descobrir, vai querer vir me matar Se ela quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só um beijo dela mata minha sede A casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama está quebrada, a gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só um beijo dela mata minha sede A casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama está quebrada, a gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só um beijo dela mata minha sede A casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama está quebrada, a gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo, vamos correr perigo Mas só um beijo dela mata minha sede A casa não tem nada, tá toda bagunçada A cama está quebrada, a gente faz amor na rede Isso é Rogério Vaqueiro, rapaz Diferente não Ô, boteza Valeu, bom RG Estúdio Alô, meu parceiro, seu polícia Tamo junto, nega Isso é Rogério Vaqueiro, meu filho E essa é mais uma composição do Vaqueiro Alô, minha turma de Cabrobó, tamo junto Vá, Vaqueira É rapaziada do Sergipe, tamo junto Alô, meu Piauí Tô bebendo Pra tentar te esquecer Tá doendo Meu coração só pensa em você Quando eu te vi com outro cara Em uma festa que eu estava Meu coração acelerou e do peito sumiu Você olhou pra mim Parecendo que se arrependeu E deu pra ver no seu olhar Mas olha aí no que deu Você achou que ia ser feliz Brincando com meu coração O tempo passou Você com ele pode ficar Outra pessoa está em seu lugar E é com ela que eu vou ficar Olha o tempo passou Agora vive só ligando pra mim Pensando que eu vou falar com ti Não deu valor Olha o resultado aí Olha o resultado aí Vai! As vezes é assim A gente só dá valor quando perde Rogério Vaqueiro Diferente não Ô Patência Valeu, foi! Tô bebendo Pra tentar te esquecer Tá doendo Meu coração só pensa em você Quando eu te vi com outro cara Em uma festa que eu estava Meu coração acelerou E do peito sumiu Você olhou pra mim Parecendo que se arrependeu E deu pra ver no seu olhar Mas olha aí no que deu Você achou que ia ser feliz Brincando com meu coração O tempo passou Você com ele pode ficar Outra pessoa está em seu lugar E é com ela que eu vou ficar O tempo passou Agora vive só ligando pra mim Pensando que eu vou falar com ti Pensando que eu vou falar com ti Não deu valor Olha o resultado aí E o tempo passou Você com ele pode ficar Outra pessoa está em seu lugar E é com ela que eu vou ficar O tempo passou Agora vive só ligando pra mim Pensando que eu vou falar com ti Não deu valor Não deu valor Olha o resultado aí Olha o resultado aí Alô meu parceiro Alô meu parceiro Adailto Tamo junto Legal Um abraço Meu rapaziada do N4 Projeto Petrolina Alô meu rapaziada do Pernambuco Alô minha Bahia Tamo junto Um abraço Rogério Vaqueiro Oxi Vaqueiro Ô cingau Isso é Rogério Vaqueiro rapaz E não confunda não Vou sair da cidade Eu vou morar no mato Trocar o tchuan-tchuan Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Eu vou botar uma venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu mutim Na perneira de bão Trocar o meu piano Pelo violão Dançar porró colado E tomando cachaça Acordar de manhã Com a vaqueira massa Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Sei lá, um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueijada Eu vou botar o boi no chão Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Sei lá, um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueijada Disputar com safadão Olha a pressão do vaqueiro Isso é Rogério Vaqueiro, rapaz Vou sair da cidade Eu vou morar no mato Trocar o tchua-tchua Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Eu vou botar uma venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu mutim Na perneira de bão Trocar o meu piano Pelo violão Dança porró colado E tomando cachaça Acorda de manhã Com a vaqueira massa Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Sei lá, um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueijada Eu vou botar o boi no chão Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Sei lá, um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueijada Vou botar o boi no chão Olha a pressão do vaqueiro, rapaz Diferente não Ô potência RG Estúdio Ô rapaz Isso é Rogério Vaqueiro Pra se apaixonar Aqui estou cantando pra você Pra te dizer Que o vaqueiro te ama Que o vaqueiro te ama Não importa a distância Onde você esteja Pra mim isso é beleza Eu vou te encontrar Pra que dizer pro mundo Que nós dois estamos juntos Se estamos separados Você está aí E eu estou aqui Vamos ficar lado a lado Eu estou aqui Mas o pensamento está aí Se você quis ficar longe de mim Não é culpa sua Foi o destino que quis assim Eu estou aqui Mas o pensamento está aí E se você quis ficar longe de mim Não é culpa sua Foi o destino que quis assim Eita rapaz Diferente não Ô potência Valeu um gol Aqui estou cantando pra você Pra te dizer Que o vaqueiro te ama Que o vaqueiro te ama E não importa a distância Onde você esteja Pra mim isso é beleza Eu vou te encontrar Pra que dizer pro mundo Que nós dois estamos juntos Se estamos separados Você está aí E eu estou aqui E vamos ficar lado a lado Eu estou aqui Mas o pensamento está aí E se você quis ficar longe de mim E não é culpa sua Foi o destino que quis assim Eu estou aqui Mas o pensamento está aí Se você quis ficar longe de mim Se você quis ficar longe de mim Não é culpa sua Foi o destino O destino que quis assim Eu estou aqui Mas o pensamento está aí Se você quis ficar longe de mim Não é culpa sua Só foi o destino que quis assim Fiz assim Vem trabalhando Vem descendo Representa no gado Ele representa no petrolina O vaqueiro estourado Rogério Vaqueiro Valeu RG Estúdio Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão Nele eu já montei Eu já perdi as contas Nos toros que eu derrubei Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão Nele eu já montei Eu já perdi as contas Nos toros que eu derrubei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei E rei, rei Eu sou o vaqueiro rei E rei, rei Eu sou o vaqueiro rei E rei, rei E eu disse rei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei E rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Vaqueira ama, divulga! Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele eu já montei Já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele eu já montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei 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 Eu desci, ei, 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 eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, 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 representa menina! Vai! Valeu, boa! Diferente não, ô potência Jonathan Paredão, tamo junto legal Segura aí Matheus Paredão, tamo junto nego Diferente não, ô potência